Na noite desta quinta-feira, acontece aqui no auditório da Câmara de Vereadores uma reunião com a direção da CDL e os comerciantes para decidir sobre a organização de um liquida laje. O presidente da CDL, Ivaninho, está conosco e fala sobre esse momento. Boa noite, Valmir. Antes de mão, agradecer pela presença, por esse apoio que você sempre dá ao comércio de laje. Afinal de contas, você também é comerciante aqui e evidencia isso. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui. E é isso, a gente está com um projeto de fazer uma grande liquidação na cidade. Essa liquidação a gente vai passar para o nosso cliente a data, uma decisão que teremos na segunda-feira. Hoje a reunião foi muito boa, muito produtiva. Nós estamos querendo fazer uma liquidação que todo o comércio vai participar. Vai ser uma coisa diferenciada no Vale, porque a gente não vai fazer só para as pessoas de lá, para a clientela de lá. A gente vai fazer para o município inteiro, além do município, para a região inteira. E vai ser de bom proveito para todos, porque o comércio é gerador de renda. E quanto mais o comércio estiver melhor, mais emprego e melhor vai estar na nossa cidade. Qual o período? O período vai ser de sete dias. A gente quer começar na segunda-feira e terminar no domingo. O comércio vai abrir no domingo, para que as outras cidades venham nos visitar e venham conhecer o comércio de lá. Eu acho que não tem oportunidade, porque tem feira em todo lugar no sábado. O comércio está aberto em todo lugar durante a semana. Então a gente quer fazer no domingo também, para que as pessoas tenham a oportunidade de vir até lá no domingo fazer suas compras. Toda iniciativa que a gente tem, diante da CDL, a gente teve essa discussão na CDL, na última reunião, que é toda primeira quarta-feira do mês. E a ideia partiu lá de um, a gente foi juntando as ideias das pessoas que estavam presentes. A gente levou isso para uma reunião com as pessoas da loja de confecções. E elas adoraram a ideia. E a gente fez uma assembleia geral hoje, só que foi marcado de última hora e não deu para todos os comerciantes estarem presentes. Os que estavam aqui adoraram a ideia, acataram, somaram suas ideias, as nossas ideias. E estamos sim, trabalhando todos no conjunto, para que a gente possa botar o comércio para frente. E na assembleia geral, que vai ser na segunda-feira, que todo o comércio vai estar aqui, é que a gente vai ter a decisão final sobre o dia que começa, o dia que termina. A gente quer colocar agora para o início de agosto, certo? E como vai ser essa promoção propriamente disso. E aí a gente vai passar para todos os seus ouvintes e todos os nossos clientes. Você definiu a questão dos descontos, os valores, ou vai ser opcional? O desconto vai ser opcional, porque tem comércio que tem capacidade de dar um desconto maior. Tem comércio que não tem condição de dar tanto desconto, mas com fé em Deus, todo o comércio vai trabalhar com esse desconto diante de suas condições. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Quem estiver aí ouvindo, vai guardando o seu dinheirinho, porque Laje vai entrar toda em promoção e vai ser bom para todo mundo. Mais alguma coisa a acrescentar? Só agradecer de novo aqui a você, a atenção que você sempre nos dá, que fique bem claro isso, a Rádio Líder está sempre presente em tudo que o comércio se faz presente. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar e tanto prestigiar o nosso comércio e que a gente sempre trabalha fazendo o melhor para eles. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar e tanto prestigiar o nosso comércio. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar e tanto prestigiar o nosso comércio. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar e tanto prestigiar o nosso comércio. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar e tanto prestigiar o nosso comércio. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar e tanto prestigiar o nosso comércio. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar e tanto prestigiar o nosso comércio. E agradecer a todos os clientes por nos prestigiar o nosso comércio. Tchau, tchau.